Fala galera, meu nome é Jesse Acosta Eu vou mostrar para vocês um dos aplicativos para celular que utilizo nas minhas pescarias Chamado Minhas Histórias de Pesca ou My Fishing Stories Bem, eu vou tentar falar rapidinho do programa para o vídeo não ficar tão longo O programa chama-se My Fishing, é esse primeiro que vai aparecer aí Vou passar, tá vendo? Sinalizar qual vai ser Esse programa é um programa que apresenta informações em tempo real Informações como clima, temperatura da água, vento, pressão atmosférica, fases da lua e principalmente as tábuas de maré Para dizer como é que está, se maré está vazando, está enchendo Então vamos lá O primeiro passo é você selecionar, se você ver Ele vai de cara mostrar para você as informações de tempo Devido ao mapa onde você se encontra O local onde você se encontra Então eu vou selecionar Exatamente onde eu quero ir É aqui Jogar ele aqui E clicar em cima onde está escrito Veja as condições de tempo Então assim que você clica Ele procura né Ele faz uma leitura e procura Veja o ponto Sempre verifica aqui Se está certo Aqui em cima Debaixo da data Dia 1º do 6 Ele está marcando aqui para mim que é no Jogar Exatamente 23 graus agora Está bem frio Aqui está me dizendo na tábua de maré Na minha hora exata Aqui a maré está bem baixa né Aqui em cima se você perceber Está em ponto 49 Tá E aqui ele vai me dizendo ó As horas e a altura né Que ela vai se encontrar Aqui em cima eu tenho a chuva né Os milímetros em milímetros Umidade relativa do ar 89% Pressão atmosférica Isso é importantíssimo A fase da lua Do lado direito o vento A posição do vento Tá 9 km por hora E a temperatura da água também Muito importante Se você quiser verificar também Ele já te dá do dia seguinte É só você correr para o lado aqui ó Na terça-feira Ele só não vai te dar a pressão atmosférica Porque é só a partir de amanhã Que ele consegue te dar essa precisão Mas você consegue verificar Onde vai estar A tábua de maré No devido horário Se você chegar 8 horas da manhã É só você clicar aqui ó Ele vai te dar Hora aqui Vai dizer que está A maré está vazando Está vendo Para baixo Vou botar ela subindo Você vai ver que a seta Vai mudar Está vendo Sempre checando Se você está no local certo Aqui Joar Está vendo Então Ele vai te dar Mais um para frente Na quarta-feira Por exemplo Entendeu Então Aqui eu verifico as condições da pesca né Uma coisa muito legal que esse programa tem também Aqui embaixo Uma foto Uma máquina Escrito Fishing Esse fichinha Para você poder É Marcar Lógico que está marcando exatamente onde eu estou né Mas eu posso selecionar O ponto O ponto Onde eu estou pescando Para eu marcar exatamente o ponto de pesca Eu peguei o peixe A condição Eu tenho que aqui ó Em condições Atualizar Quando você atualiza Ele te dá exatamente o horário O horário de hoje Caso não foi agora que você pescou Essa hora Você está registrando depois essas informações Você vem em antigo Aí em antigo Você vai botar o horário desejado Dez horas da manhã Tá Dez e cinquenta e nove Manhã Definir É importante você marcar sempre Ter isso tudo marcado Por que? Aqui você escolhe A fotografia né Se você quer tirar foto lá na hora Ou escolher uma foto que você bateu lá Entendeu? Que você registrou Aqui embaixo cancela Não vou registrar Aí E o legal desse programa Como eu estava falando É Que você registra o peixe As condições O horário Entendeu? Vai te dizer se a maré estava subindo Se estava vazando Isso é importante numa pescaria Pra você saber Se o peixe comeu na vazante No ponto de pesca Você consegue marcar o ponto Aqui você seleciona Por exemplo Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar o roubalo Vamos procurar o roubalo Você pode escrever direto aqui Roubalo flecha Roubalo peva Roubalo flecha Selecionamos roubalo flecha Aqui você consegue escolher o peso dele Lógico que ele tem um mínimo Ele não aceita menor Quando você for colocar Entendeu? E o comprimento Do peixe 38 cm Vamos colocar isso só pra vocês visualizarem Tá? Foi na isca artificial? Sim Foi na isca artificial Qual isca? De fundo? Meia água Superfície Vamos botar na meia água Tá? Qual foi a isca que você utilizou? Aqui tudo Você pode botar todas as informações que você quiser Tá? É legal pra depois você conseguir checar essas observações Colocar aqui alguma observação Se você tava trabalhando de uma forma diferente Dando toques rápidos Entendeu? Aqui você coloca todas essas informações Mais detalhadas Entendeu? E fichinho Quando você dá o fichinho Você publica Essa sua foto Deixa eu mostrar pra vocês Como vai acontecer aqui Como vai aparecer Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui é uma publicação Tá vendo? Você coloca o nome do peixe O tamanho do peixe Quatro quilos e quatrocentos Amaré Estava subindo Foi na terceiro dia de lua cheia Tá vendo? Então é bacana pra depois você conseguir obter todos esses dados Da sua pescaria e você guardar né? A foto do seu troféu Aqui tem dizendo o ponto onde foi capturado esse peixe Entendeu? Então é bem interessante Você ter todos esses dados né? Esse programa é bem legal por conta disso O tempo né? Voltando aqui A gente tem marcando o tempo Você vai estar chovendo Esse daqui é bom você confiar mais em relação aos sites online né? Lembrando que esse é um programa também online Só vai funcionar se você tiver online Não adianta você tentar instalar ele Pra utilizar offline Que ele não vai funcionar E é um programa que ele funciona tanto no Android Quanto no sistema iOS Tá? Esse é um dos programas que eu utilizo Então mais pra frente eu vou estar postando outro vídeo De um outro programa que eu também utilizo E é isso aí Por enquanto ficamos por aqui Essa é a nossa brincadeira Valeu!